Já Já Não está guardando dentro de mim Não está enganchando a voz minha segreda Não está enganchando a voz minha segreda Medo de boca francinha Não creio já o calado Guardado no pensamento E que contamos é meu amor Pai de voz, o dan tormento Não creio já o calado Guardado no pensamento E que contamos é meu amor Pai de voz, o dan tormento E que contamos é meu amor Não é que sabe dormir E é pior que maior dor Por isso, o calco cheio Por isso, o calco cheio Calco cheio é meu amor Triste de chão fica triste Sem certeza, mas com gosto Antes triste de incerteza E que triste de desgosto E que triste de desgosto Triste de chão fica triste Sem certeza, mas com gosto Antes triste de desgosto Antes triste de incerteza E que triste de desgosto Antes triste de incerteza De que triste de desgosto E que triste de desgosto Dique triste de incerteza